Bom dia, muito bom dia, que Deus te abençoe nessa oração do dia de hoje, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, eu já quero declarar todas as ricas sortes e bênçãos do Pai das Luzes para a sua preciosa vida, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é glorioso e na presença do Espírito Santo, debaixo dos dons proféticos, das divinas revelações, nós estamos aqui para mais uma oração do dia, eu tenho uma palavra para o teu coração, eu tenho algo para te entregar, então fica até o final desse vídeo, porque após eu quero estar orando com você, por você, eu quero estar ministrando todas as ricas sortes e bênçãos sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, eu creio que pela fé tem resposta, tem provisão de Deus para a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus você crê, então para dar legalidade a essa palavra, já escreva nos comentários se possível for, eu cheguei meu pastor, eu estou aqui para receber a minha vitória, eu estou aqui para ser abençoado, abençoado, glórias a Deus, para mais uma oração do dia, cheguei para falar com o Papai do Céu, glórias a Deus, Deus quer ouvir a tua oração, viu? Deus quer ouvir o teu clamor, eu creio que a vitória vai chegar em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe qual é o tempo de Deus agir? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, quando Deus age, qual é a hora que Deus vai entrar com providência na minha causa, na minha vida? Eu tenho clamado, eu tenho buscado, eu tenho pedido a Deus por respostas, eu tenho falado no meu coração, no meu íntimo, no meu ser, a Deus fala comigo, Senhor me revela, Senhor me mostra. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma verdade baseada na Palavra de Deus. Deus, Deus quer te entregar vitória a fim de que essa vitória glorifique, exalte e honre o seu precioso nome. A Palavra do Senhor Jesus deixa bem claro, a Palavra de Deus nos revela que Deus não divide a sua glória com ninguém. Entenda, você está passando por prova, você está passando por dificuldade, você está enfrentando problemas, mas Deus vai te entregar vitória quando o cenário estiver preparado a fim de que todos saibam, a fim de que não haja dúvida, que não resta dúvida que foi Deus que te arrancou dessa situação, a fim de que todos vejam e enxerguem o agir de Deus na sua vida. Por isso que quando Deus opera o milagre, a Palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor são sem limites, inigualáveis. Deus quando entrega, entrega em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Sabe, a medida de Deus é extraordinária, porque quando Deus decide abençoar, não tem ninguém que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode agir como Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. E o agir de Deus vai ser lindo. Você precisa crer e entender o tempo de Deus, o tempo do processo. O processo vai te aperfeiçoar para você estar pronto para as grandes colheitas que Ele vai te entregar, para o milagre grandioso que Ele vai te proporcionar, para tudo aquilo que Ele vai fazer, sabe para quê? Engrandecer e exaltar o nome dEle. Bendito é o nome de Jesus. Você não lembra do povo que estava cativo lá no Egito? Durante anos, a palavra de Deus nos mostra que Deus fala com Moisés. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e por isso eu desci. Afim de resolver a situação, Deus está vendo a sua luta. Deus está recebendo as suas orações. Creia que como memorial, sobe diante de Deus a sua súplica, a sua adoração. Aleluia, a sua serventia. Não é em vão o teu esforço, o teu trabalho. Bendito é o nome de Jesus, a sua fé, a sua confiança. Deus está vendo a tua labuta, a tua coragem, o seu empenho. Deus vai te honrar, Deus vai trazer dupla honra. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é poderoso. Mas existe o tempo de Deus operar maravilhas. Entenda que aquele povo ficou cativo. Mas quando Deus entrou em cena, Deus mandou dez pragas. Oh, aleluia. Ficou cravado na história. Não houve Deus que abriu o mar. Como o nosso Deus, Deus escancarou o mar pra milhares, centenas de milhares de pessoas passarem a pés enxutos. Que extraordinário. Deus sustenta aquele povo durante quarenta anos no deserto. Sabe o que é passar no deserto? Você já andou no deserto? O lugar mais infrutífero. Um lugar de sequidão, de calor exaustivo durante o dia e um frio terrível à noite. Não tem colheita, não tem água, não tem nada. Não tem quem sobreviva muito tempo no deserto. Mas Deus é o Deus da providência. Sustentou o teu povo, batalhou as suas pelejas, trouxe o suprimento, o pão, o maná, a água, o refrigério, a glória, o fogo, a nuvem, a coluna, a proteção. Deus estava com o seu povo. Deus está contigo. E quando Deus proporcionar o milagre grandioso que você tem buscado, que você tem clamado, todos vão ter que contemplar, entender e enxergar que é a ação de Deus. Que é a mão de Deus. Sabe por quê? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a Deus. Já estou todo arrepiado aqui nesse lugar. Bendito é o nome de Jesus. Deus vai fazer um milagre na tua vida, a fim de que esse milagre glorifique e engrandeça o nome dele. Está entendendo? Entenda o processo. Entenda como Deus age. Entenda como Deus quer agir na sua vida. Por isso que não pode desistir. Por isso que você não pode desanimar. Deus está trabalhando. Ele não tosqueneja. Ele não cochila. Ele não dorme. O guarda de Israel é vivo. É um Deus bem presente, soberano, poderoso. Glórias a Deus. Você não lembra quando o amigo de Jesus, amigo íntimo, Lázaro. Lázaro estava doente. As suas irmãs mandaram chamar o mestre. Sabe qual foi a palavra dos incrédulos? Sabe qual foi a palavra dos demais? Ele curou a vista dos cegos. Ele fez o cego enxergar. Olha como é que estou todo arrepiado aqui. Você consegue ver? Há uma glória me envolvendo aqui nesse lugar. Deus está falando com você. Aleluia. Deus quer te honrar. Essa situação vai passar. Creia. Esse processo vai chegar no final. E Deus vai te entregar a vitória. Não para. Continue caminhando. Continue orando. Ele curou a vista dos cegos. Mas não ajuda o seu próprio amigo. Sabe Jesus esperou o tempo do processo. Porque se Jesus fosse imediatamente. Eles iam contemplar uma cura normal. Eles iam contemplar alguém que estava doente e foi curado pelo mestre. Só que eles poderam contemplar um Deus poderoso que trabalha por aqueles que neles confiam e esperam. Jesus ressuscitando. Jesus declarando. Lázaro sai. Volte a vida. Sai do sepulcro. Oh, aleluia. Quatro dias. Já estava fedendo. Sabe? Tem gente que está vivendo situação tão complicada. Tão intensa. Que você já está desesperado. Desesperada. Aflita. Isso está promovendo dor. Isso está trazendo às vezes até contenda dentro do seu próprio lar. Mas não deixa a dúvida pairar. Não deixa a dúvida roubar o entendimento que você tem à luz da palavra de Deus. A tua fé e a tua confiança. Porque você vai romper. Você vai sair dessa situação. O relógio de Deus não para. E Deus está trabalhando em teu favor. Vai chegar um tempo de vitória. Mas essa vitória tem que glorificar o nome do Senhor. Por isso que será grande. Por isso que não será um milagre qualquer. Por isso que não será um milagre comum. Está entendendo? Por que tanta luta? Por que tanta perseguição? Por que tanto levante do inimigo? Por que ele consegue ver nas regiões celestiais? O que você não está vendo? Que Deus permita que algumas pessoas venham ver o mundo espiritual. O mundo celestial. E poder contemplar que Deus está trabalhando. Que Deus está agindo. Sabe? Se pudesse tirar essa venda. Sabe? Isso que está turvando a sua visão. E você pudesse contemplar o reino de Deus. A glória de Deus. Oh! Aleluia! Você já tinha dado um glórias a Deus. Então glorifica a Deus. Porque esse tempo vai chegar. De dons proféticos. De uma comunhão plena. Viva. De uma certeza. Por isso Deus te trouxe aqui. Para você se alimentar com a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você vai se fortalecendo. Vai crescendo. Vai amadurecendo em Deus. E nesse propósito de perseverança. De oração. Vai falando com o Pai. Através da tua súplica. E a resposta vem sem demora. A recompensa chega. Aleluia! Sabe o que pode antecipar a porta? Sabe o que pode fazer o milagre chegar de forma mais rápida na tua vida? A sua oração. Ore. Fala com Deus. Coloca toda a fé na sua oração. Sabe? E entenda que tudo tem um tempo. Determinado. Mas o milagre maior. Vai glorificar o nome do Senhor. Você não se recorda? Jesus. Nós estamos falando de Cristo. O Deus vivo aqui nessa terra. O Deus todo poderoso que se fez homem. Ele veio com um propósito determinado. E esse propósito. Também tinha uma demanda. Tempo. E cumprir tudo aquilo que ele veio fazer. Ele estava lá na cruz. Morrendo a minha morte. Morrendo a tua morte. Pelos seus pecados. Ele fez uma promessa. Ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar. Eu vou promover vida. Eu vou promover salvação. Eu estou me tornando maldito para tirar toda a maldição. Oh, aleluia. Eu estou levando todo o sofrimento. Toda dor. Todo problema. Toda injura. Lá naquele madeiro. Afim de que você seja livre. Liberto. Sarado. Transformado. Você receba a vida. A presença do Espírito Santo. Mas teve gente. Mesmo ele sofrendo. Mesmo ele ensanguentado. Mesmo ele sentindo dor. Lá na cruz. Lá na crucificação. Você ajudou tanta gente. Se és Deus. Por que você não desce daí? Está entendendo? Que essas afrontas do inimigo. Essas falácias do diabo. Do enganador. Não podem tirar você do centro da vontade de Deus. Do propósito maior que Deus tem confiado aí dentro de você. Está queimando essa certeza. Essa fé. Essa esperança. Isso que você tem pedido. Isso que você tem falado com Deus. Deus já confirmou. Deus já falou que vai te entregar. Então fica firme. Não deixa as falácias. Não deixa a voz do inimigo te cegar. Parar a sua fé. Então continue semeando. Continue acreditando. Continue se lançando. Sabe? O inimigo não usou alguém lá. Você não é Deus? Então desce daí. Jesus esperou o propósito. Para o milagre maior acontecer. Ao terceiro dia. Ele ressuscita. Ele vai ter com os seus discípulos. Eles testemunham. Testemunham. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Ele entrega o que prometeu. A presença do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Bendito é o nome de Jesus. Ele fica um tempo com os seus discípulos. ensinando. Mostrando a grandeza do seu poder. Edificando eles para uma obra gloriosa. Para enviar eles para um propósito maior. Ganhar almas. Servir a Deus. Servir o reino. Está entendendo? Existe um tempo para tudo acontecer. E eu creio que esse tempo vem sem demora. Esse tempo vai chegar na tua vida. Se prepara para o agir de Deus. Essa oração do dia profética. Essa oração do dia. É para abençoar a sua vida. A sua casa. Para Deus falar com você. Está chegando o teu tempo. Aguarda. Espera. Confia nele. O mais ele fará. Você crê? Então para dar legalidade. No mundo espiritual. Já escreva essa frase. E nós vamos orar. O meu tempo vai chegar em Deus. O meu tempo vai chegar em Deus. No tempo de Deus. No momento de Deus. Na hora certa. O milagre vai ser completo. O milagre vai ser completo. E vai engrandecer e louvar o nome dele. E todos vão contemplar. Só Deus. Só Deus podia fazer. Foi Deus quem fez. É Deus quem faz. Oh, aleluia. Glória expôs a ele. É dele. É por ele. É para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Na tua vida. Aleluia. Eita. Deus maravilhoso. Deus poderoso e fiel. Vamos falar com ele? Vamos orar? Já se inscreveu no canal? É de graça. Não custa nada. Clica nesse botãozinho vermelhinho aí embaixo. Vai aparecer um sininho do lado. Você clica em todos. Já deixa a sua curtida. Se assim você desejar. Faça o seu pedido de oração lá nos comentários. Estaremos orando agora. Se você quer se tornar membro desse canal. Se é um parceiro. Um anjo de Deus. Clica no botãozinho aí embaixo azul. E se torne membro. Você que já é membro. Que Deus continue te honrando. Te abençoando. Você que vai se tornar. Você que é inscrito. Que venha a dupla honra dos altos céus. Sobre a tua vida. Eu te amo em Cristo Jesus. E declaro a vitória dos altos céus. Estamos juntos. Nessa fé. Bendito é o nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Pai. Pai de amor e de misericórdia. De graça. De ternura. De poder. De honra. De vitórias. Nós estamos aqui agora. Nessa oração do dia. Crendo que o tempo de Deus vai chegar na vida do teu povo. Crendo que a resposta, o milagre, o favor. Aquilo que eles estão buscando. Confiando. Em fé. Em perseverantes orações. Súplicas. Exclamor. Vai acontecer. Entra com providência nessa causa. Nessa área que eles precisam. Necessitam. Seja ela física. Emocional. Material. Financeira. Espiritual. No casamento. Na família. Na vida de um neto. De um ente querido. Do filho. Do pai. Do avô. Senhor faz um milagre nessa hora. Recebe cada súplica. Cada oração. Cada pedido. Estende a tua mão. Socorre o aflito. O desesperado. O angustiado. Aquele que está sofrendo amargura. Dor. Sofrimento. Traz a restauração. O alívio. Pai. Nós estamos em ti. E eu quero declarar a tua dádiva. A tua vitória. O teu amor. A tua infinita compaixão. Para com todos aqueles que estão me assistindo. Deus opera o milagre agora. Traz a resposta. Cura. Restitui. Transforma. Traz vida. Traz o favor. Dos altos céus. Em nome do Senhor Jesus. Afim de que esse milagre louve. Engrandeça. Exalte. Glorifique. O teu precioso nome. Nós confiamos na tua palavra. E sabemos que o tempo do Senhor vem sem demora. Que o Senhor vai agir. Todos vão ver. Todos vão contemplar. Todos vão enxergar. A grandeza do Senhor na vida do teu povo. Todos vão reconhecer o teu agir. E o seu nome será louvado. Faça isso, meu Pai. Então faz a diferença na vida daqueles que creem. Na vida daqueles que estão buscando. Na vida daqueles que estão suplicando. Que estão gemendo. Que estão clamando. Traz um reboliço nessa manhã. Nesse dia. Atende. Socorre. Traz o favor dos altos céus. Nós levantamos um clamor nessa hora. Atende a nossa súplica. Ora comigo, Pai nosso, agora. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo mal. Teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Graças a Deus. Não se esqueça. Não se esqueça. Do propósito dos sete dias. Orando o Salmo 91. Vou deixar aqui nas páginas finais. Assista até o final. Toma posse da tua bênção. Da tua vitória. Compartilhe esse vídeo. Essa oração. Com todos os seus contatos. Seja um anjo de Deus aqui nessa terra. Que o Senhor te abençoe. Tenha um dia de vitórias. Em nome de Jesus. Te aguardem. Para a oração da noite. Às seis horas. Coloque seu despertador. Tá bom? Não falta não. Deus tem uma palavra para você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.